Música De certo que já ouviu falar em poluição dos mares. O que pode ainda não conhecer é um projeto que tem vindo a ser desenvolvido desde 2016 e que chegou recentemente à Póvoa de Varzim. A Pesca por um Mar Sem Lixo é sim o nome deste projeto, que conta já com 7 portos pesqueiros nacionais, mas que pretende chegar aos 16. Este projeto tem como objetivos a separação do lixo a bordo, daquilo do lixo que é gerado a bordo e também do lixo que vem nas artes de pesca. Depois temos que ter infraestruturas em terra para a sua deposição e encaminhamento para valorização. Portanto, o que se pretende realmente é contribuir para um mar sem lixo. Aqui a colaboração é muito no sentido, tendo em conta a nossa experiência, a gente aconselhar a DOCA Pesca, das melhores soluções a adotar para a separação de resíduos. Depois, tudo que é resíduos urbanos é através do município, da Póvoa de Varzim e depois também aconselhamos dos resíduos não urbanos, aos resíduos privados, escolha o melhor encaminhamento que a entidade pode dar a esses resíduos. É esse trabalho de consultor que desempenhamos. A Póvoa de Varzim tinha desde logo uma preocupação acrescida, porque sendo uma cidade costeira, a questão dos plásticos marinhos e a forma como a presença dos plásticos no ambiente marinho tem impacto, quer nas atividades que dele dependem, do ambiente costeiro, nomeadamente a pesca, quer também pelo impacto que têm nas nossas praias, era uma questão que estava em cima da mesa e que queríamos de facto intervir. Por outro lado, percebemos que quando fizemos uma abordagem, quer à DOCA Pescas, quer às associações dos armadores, percebemos que era também um projeto que eles já tinham em mãos e que estavam também em vias de implementação. Portanto, aqui juntou-se interesses comuns e a oportunidade foi efetivamente esta para lançarmos então o projeto. Este projeto que nós decidimos arrancar com força, posso dizer que na minha associação requisitámos 120 contentores, a adesão foi quase 100%. Eu acho que isto é um passo muito importante, a sensibilização que nós damos ao nosso associado foi criar e dizer a eles que alguém tem que dar o pontapé de saída, não é? E eu acho que nós vamos ter sucesso. E o pontapé de saída é dado pelos pescadores que vivem do mar e que sentem cada vez mais a necessidade de haver um mar limpo e saudável. E por isso abraçaram este projeto desde o início, sendo que cada embarcação tem um contentor, onde cada tripulante pode depositar o seu próprio lixo e ainda o que recolhem do mar. Vejo uma ótima ideia, que já devia ter sido imposta já há muito tempo. Ainda bem que isto começou num bai há muito tempo, mas pronto, há sempre um princípio, não é? Eu já fazia isto já há muito tempo, mas através da Associação da Propesca, incentivar-nos a trazer o lixo, dando os caixotes e os sacos plásticos para a gente, tudo o que pudesse trazer para a terra, trazer, acho que estamos num bom caminho. Isto também está a chegar a um ponto que, através das redes sociais e todo o lado, vê-se que o mar está cada vez mais poluído e cada vez que aparecem peixes mortos, vem com resíduos de plástico e tudo, e o pessoal começa a ficar mais sensível, principalmente estas rapazes novas, novas gerações que andam ao mar e tudo, nada melhor do que eles para incentivar, mesmo os mais antigos, que era uma coisa que antigamente ninguém estava habituado a fazer. Há disto que temos muito lixo do próprio fundo do mar, onde os mares estão revoltados, e trazemos muito lixo nas redes, e trazemos bastante lixo mesmo. E desse lixo, qual é aquele que é mais predominante? Qual é aquele que vocês encontram mais? O plástico. Sem dúvida, o plástico. A Pesca por um Mar Sem Lixo, na Póvoa de Varzim, é um projeto desenvolvido pela Câmara Municipal da Póvoa de Varzim, pela APRO Pesca, pela DOCA Pesca e pela LIPOR. Legenda Adriana Zanotto